www.canoatã.com Bora Canoatã! Tamo junto aí! www.canoatã.com Até que eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente cantar, e a gente pensar E a gente não se cansa E sem pensar A gente ficar A nossa bela infância Meus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Meus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Um sonho pra mim Quando eu te vejo Eu peço em você Já amanhecer Até que eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente cantar E a gente pensar E a gente não se cansa De ser criança A gente ficar A nossa bela infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Teus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Valeu Canotão, tamo junto